Esse cara joga muita bola. É o Hulk, que ontem marcou dois golaços pelo Campeonato Mineiro contra o Democrata de Sete Lagoas. Olha essa bola, velho. Sabe quem que me lembrou? O Branco cobrando falta e o Roberto Carlos. Que espetada que é essa aí, Samalcito. Você que joga bola é boleiro. Olha aí, ó. Golaço. E depois teve outra, rapaz. Foram um dos dois primeiros gols. Olha essa bomba. Meu amigo, da onde ele tirou esse chute? Tão curto, tão próximo da área. E a bola vai num ângulo, sem nenhuma chance. Sem chance. O time do Galo venceu ontem, portanto, o Democrata de Sete Lagoas por 3x0 e segue na liderança do Campeonato Mineiro.